Começando mais um vídeo aqui para o canal, hoje nós vamos fazer um tour na sessão de roupas da Riachuelo. Eu espero muito que vocês gostem, deixem bastante like, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! E aí E aí E aí Então é isso, meus amores! E eu vou ficando por aqui! Quero muito agradecer! E aí E aí E aí E aí